Oi gente linda, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre um app bem legal. O nome desse aplicativo é Zap Status. Nada mais é do que uma enorme biblioteca de status, com milhões de vídeos para status. E vocês podem usar tanto pelo WhatsApp, também com outras redes sociais. Você vai encontrar memes, músicas, indiretas, relacionamentos e muito mais. Ele é bem fácil de você fazer o download de vídeos. E quando baixa e salva, ele salva de uma forma gratuita. Eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero avisar que esse aplicativo só é válido para celulares com sistema operacional Android. Bom, olha só, eu peguei aqui o único celular que é Android aqui de casa para poder baixar. Quando você baixa o aplicativo, que é bem simples e bem rápido, ele já vai te dar essas opções aqui de vídeos para você baixar. Ó, relaxa, eu tô bem. Ah, meu Deus, tem umas brincadeirinhas aqui, tem tipo bichinhos, você sabe que esse é o meu favorito, né? Então eu vou fazer o quê? Eu quero esse vídeo aqui, eu vou baixar ele. Ó, baixado com sucesso. E depois ele vai estar na minha lista aqui de vídeos que eu já vou mostrar para vocês. Mas tem várias opções. Olha que legal. Aqui já dá para compartilhar. Só que para compartilhar via WhatsApp, você tem que fazer o download, tá? Bom, como eu falei para vocês, você baixa e ele já vai na paixinha de download. Aproveitem, se divirtam e mandam muitas indiretas por aí. Eu sei que a galera manda, né? Geral manda. Gente linda! Chegamos aos 2 milhões de inscritos, quer dizer, já passamos. E eu queria muito agradecer vocês por todo o carinho, por sempre me acompanhar. Eu sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, por ter esse trabalho, por ter o canal. Quero agradecer vocês muito e dizer que assim, um vídeo especial para esses 2 milhões. Também está fazendo 5, não 5 não, 6 anos que eu trabalho aqui com o canal. E 10 anos que eu tenho o canal. Então nada mais justo que fazer um vídeo super especial. Um vídeo que vocês estão me pedindo muito, só que eu não vou poder atender agora. Que é o tour pela casa. Gente, vocês estão me cobrando muito. Eu peço desculpa pela demora. É que realmente não está tudo pronto. Tem alguns ambientes que faltam muitas coisas. Claro que também vai rolar muitos vídeos de decoração, de dicas. Principalmente porque agora eu mudei um pouco o nicho do canal, né? E eu estou amando, né? Estou amando essa mudança. Eu acho que é muito legal compartilhar a minha vida dando dicas para vocês. Eu fui num evento nesse fim de semana e uma seguidora... Ai, Bru, quero tirar uma foto com você. Eu falei, vamos. Aí ela começou a elogiar as ideias, as dicas que eu dou no canal. Que diz que ajuda muito ela. Principalmente o Instagram de decoração. Por falar nisso, quem não segue, não segue a de decoração. Vai lá. É Bruna Barbie Decor. Lá eu posto tudo de decoração, dicas, inspirações. Tudo isso nesse mundo meu, cor-de-rosa, na minha casa cor-de-rosa, minha dream house. E muito mais. Acompanhe. Então esse vídeo especial, como o tour não vai sair oficialmente... E como eu quero fazer o tour geral antes do tour de cada ambiente... Então hoje, pra quem tá cando de paraquedas também, pra quem está vindo recentemente... Eu quero fazer um vídeo especial de agradecimento, claro. Primeiramente a Jesus, que ele é o dono da minha vida. Por ter me abençoado, dado esse trabalho. Dado uma família cor-de-rosa gigante. Se não tivesse a internet, eu jamais conheceria vocês de outro lado do planeta, né? É, eu tenho seguidoras, por exemplo, de fora, da Argentina, do Chile, da Bolívia, da Espanha, Portugal... E eu via um pouco nos Estados Unidos também. E fora, pessoas brasileiras. As minhas amigas brasileiras espalhadas por todo o Brasil. Eu jamais iria ter uma amiga que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se não tivesse a internet, seria difícil, né? Ano passado, eu terminei a construção geral de casa. Então vamos dizer assim, que vai fazer dois anos, né? Que a casa tá pronta oficialmente. Esse vídeo nada mais é do que o nosso mini-tour pela casa. Pra vocês que não conhecem, ou caíram de paraquedas recentemente nesse meu mundinho cor-de-rosa e não tão entendendo, então... E hoje eu quero compartilhar com vocês, de uma maneira assim, de agradecer o nosso aniversário de canal. Com o meu aniversário de trabalho, com os meus 2 milhões de inscritos. E compartilhar com vocês cada detalhe. A produção vai passar pra vocês aí, a etapa de construindo, contando a novidade, mostrando cada ambiente pra vocês. Como um sistema cronológico. Sabe, um cronológico. E praticamente todos os cômodos estão quase prontos. E eu prometo que em breve vai sair esse tour sim, gente. Vai sair, prometo. Falta alguns detalhes, só. Tchau, tchau. 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 Um big beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês. Que Jesus ilumine e abençoe 2 milhões e alguns quebrados de beijinhos cor de rosa nesses corações mais lindos do universo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.